Olá, tudo bem? Dizem que a vida é uma estrada. É uma estrada na qual percorremos o tempo da nossa existência. Por isso aí muitos desvios, tropeços, obstáculos, vitórias. E tudo isso fazem parte dessa caminhada. Assim como também a alegria da própria jornada. Os amigos que fazemos ao longo do percurso, os frutos que colhemos, a fé, a esperança de atingirmos os nossos objetivos. Por isso olhar esse caminho com alegria e percorrê-lo com determinação podem fazer a grande diferença na tua vida e na minha vida. Por isso continue lutando. Nunca desista. Porque a vida é uma estrada. E nós precisamos percorrer essa estrada com muita determinação. Que Deus te abençoe. Um abraço.